Sabe aquele dia que você quer comer um bolo? Então essa é a receita perfeita pra você fazer aí na sua casa. Ele é super rápido e fácil, fica delicioso e eu tenho certeza que você vai gostar, então vem comigo! Pra essa receita nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de achocolatado ou cacau, mas você pode misturar os dois, como eu fiz aqui, e 3 colheres de sopa de óleo e 2 colheres de água. Eu misturei as duas já aqui nesse potinho. E já vou adicionar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Agora é só mexer isso muito bem pra todos os ingredientes se misturarem. Esse bolinho é bem rápido. Enquanto isso, se você não é inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve e ativa as notificações pra ficar por dentro de muita receita boa. Terminei de misturar aqui, ó, a massa fica bem lisinha. Então nós vamos acrescentar 1 pitadinha de sal. Eu vou mexer aqui rapidinho só pra esse sal se misturar na massa. E já vou acrescentar, então, meia colher de chá de fermento pra bolo. E aqui é o mesmo processo de sempre, é só misturar rapidinho esse fermento, não precisa bater demais essa massa. Feito isso, é só transferir a massa. Aqui eu vou usar ramecã, mas você pode usar também qualquer outro recipiente que possa ir air fry. O meu aqui eu untei com um pouquinho de azeite e polvilhei farinha, mas você pode acrescentar o cacau também. Assim que terminar de transferir pro recipiente, é só acrescentar gotinhas de chocolate e essa parte é bem a gosto. E é só levar pra assar na air fry por 15 minutos a 160 graus. Se você quiser, você também pode fazer no forno. Então é 12 minutinhos a 160 graus. E olha como que fica. Eu vou tirar aqui do prato pra vocês verem melhor o resultado. Eu tô passando uma faquinha na lateral aqui só pra facilitar. E já vou virar. O meu aqui tá quente ainda. Eu tô virando pra vocês observarem como é que ele fica, mas você pode comer direto no potinho também, não tem problema. E pra finalizar, você pode polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima pra dar um charme a mais. E já pode se servir. Ele fica super fofinho, tá bem assadinho por dentro e delicioso. Faça aí na sua casa que é uma ótima opção pra aquele dia que você quer comer um bolinho. É super rápido e delicioso. Agora deixa o seu like e faz a sua receita que eu tenho certeza que você vai amar. Espero que tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Tchau.